Estou de volta aqui com o mega feirão das passagens aéreas aqui do canal Quero Viajar e hoje tem ofertas incríveis de vários destinos e vou mostrar tudinho pra vocês. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Quero Viajar e eu sou o Leandro e vamos aí com mais um vídeo sobre mega promoção aí das passagens aéreas que eu estou fazendo aqui no canal Quero Viajar. Se você chegou agora aqui e caiu de paraquedas, não deixa de se inscrever porque está rolando agora nesse mês inteiro de junho vídeos um dia sim, um dia não sobre passagens aéreas em promoção e também já deixo pra vocês aqui um recadinho já no início desse vídeo. No final do vídeo vou responder aí os comentários com as solicitações de orçamento das passagens aéreas para as pessoas que deixou nos comentários. Se você quiser aí ser respondido no próximo vídeo, então deixa aqui nos comentários que eu posso selecionar o seu comentário e trazer aqui no próximo vídeo. Mas antes de tudo eu quero pedir pra você, clica no botão aqui embaixo vermelho para se inscrever para não perder os próximos vídeos desse mega feirão aí das passagens aéreas. A ideia mesmo desse quadro aqui é mostrar pra vocês as promoções que elas estão surgindo e qual que é mais ou menos o preço teto aí para você achar uma promoção, uma passagem aérea para o destino que você quer, certo? Então clica no botão aqui embaixo para se inscrever nesse canal e não perder os próximos vídeos. Dessa vez vai ser diferente aqui, eu estou no site, no blog aqui do canal Quero Viajar e resolvi deixar em texto para ficar mais fácil para vocês achar essas promoções, tá? Então se você quiser, você pode, eu vou deixar o link aqui na descrição para você acessar essas promoções ou caso você queira, né, pode pausar o vídeo e verificar. Mas olha só, eu aqui só separei as promoções que de fato eu encontrei preço atrativo, né? O que foi atrativo eu trouxe e coloquei para esse vídeo aqui. Então vamos ter a primeira opção que é sobre Buenos Aires, passagens aéreas lá para a Argentina, Buenos Aires. Então os melhores preços que eu achei foi de Brasília, saindo de Brasília por R$ 1.694,00 para viagens agora em junho, cara. Então tá bem, quem quer viajar saindo de Brasília para Buenos Aires nesse mês de junho, corre aproveitar. Curitiba para Buenos Aires por R$ 1.563,00, viagens lá para dezembro. Um ótimo mês para você viajar para Buenos Aires. É um calorzão, mas é muito gostoso viajar dezembro para lá. Florianópolis para Buenos Aires, R$ 1.394,00 para viajar agora em junho. O preço tá ótimo também. Agora, Rio de Janeiro, R$ 1.285,00. É o melhor preço que tá tendo para Buenos Aires, saindo do Rio de Janeiro, tá? Nos meses aí de junho, setembro, outubro, novembro e dezembro. Ou seja, vai ter várias combinações de datas para você viajar lá para Buenos Aires, saindo do Rio de Janeiro. Então corra e aproveita, dá uma olhadinha nessas promoções aí. E também temos aqui de São Paulo para Buenos Aires, a faixa de preço de R$ 1.400,00. Ou seja, o preço tá ok, mas tem margem ainda para cair um pouquinho mais. Mas caso você quiser já planejar sua viagem sem dor de cabeça, setembro, outubro, novembro e dezembro, são os melhores meses que tem aqui agora para você viajar para Buenos Aires, para aproveitar esses preços e até um pouco mais baixo também. Quando eu deixo em aberto aqui em relação aos meses, é justamente para você ficar procurando datas dentro do mês que você pode viajar. E assim fica mais fácil para você encontrar preços mais atrativos também e ter uma flexibilidade aí com a sua viagem. Então por isso que eu tô trazendo sempre meses e não data fechada, porque dificilmente alguém tá disponível querendo viajar naquela data. Agora, se eu te deixo em aberto assim um mês todo, então fica mais fácil para você ir direto no mês que está mais disponível, né? Os preços estão melhores. Nessa questão aqui é onde que eu estou fazendo e mostrando dessa maneira. Mas eu quero deixar para vocês aqui a flipmilhas.com, que tá patrocinando esse vídeo aqui do mega feirão das passagens aéreas aqui no canal Quero Viajar. Vou deixar o link aqui na descrição do WhatsApp, também do site e também do grupo do Telegram da Flipmilhas, porque lá onde que eu tô encontrando essas passagens aéreas. Então se você clicar lá onde que eu deixei para vocês, ali no post do blog também, você vai diretamente para o site da Flipmilhas. Mas a ideia aqui é sempre mostrar para vocês que também a Flipmilhas tem um atendimento humanizado via WhatsApp, onde que pode te ajudar aí no planejamento da sua viagem. Então todos os links da Flipmilhas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Vamos aí para o nosso próximo destino. Nosso próximo destino aqui, ó, vou rolar aqui para vocês. Opa, já passei. É passagens aéreas para Miami, cara. Então aqui, ó, trouxe três saídas interessantes, que eu achei que o preço está bem interessante. Temos aí saindo do Rio de Janeiro para Miami por 1.938, com disponibilidade aí setembro, outubro e novembro, caso você queira viajar para lá. Aí eu coloquei aqui também de BH saindo do Belo Horizonte por 1.972 reais, né? E tem meses de agosto, setembro e outubro com esse valor para você sair. Então está bem atrativo aí saindo de BH. E também eu separei aqui de Vitória do Espírito Santo, um preço até legal, né? Se tratando de um destino que não tem tanta saída assim, um movimento tão grande assim, por 2.388 reais e tem saindo de agosto, setembro e outubro, tá? Então caso você quiser conferir esses preços, você só clica aqui ou pode falar com o atendente aí da Flipmilhas via WhatsApp também. Vale lembrar que essas passagens aéreas que eu estou mostrando e divulgando aqui para vocês são passagens aéreas de ida e também volta, tá? Já com as taxas inclusas. Então use como parâmetro esses preços aqui para você identificar a melhor passagem aérea dentro da data que você quer viajar, certo? Então se eu estou mostrando aqui, são preços promocionais. Se você encontrar por menos, aproveita e comprar porque de fato você está fazendo um ótimo negócio. E se encontrar com preços maiores, aí não compensa porque você está pagando mais caro. Vamos para nosso próximo destino que é bem interessante. Nosso próximo destino aqui é para Lima e Cusco lá no Peru. Então eu separei aqui, é um destino exótico, não tem tanta saída assim, mas eu achei o preço bem atrativo e quis divulgar com vocês aqui que é São Paulo para Cusco. Você vai ter por 1.647 reais ida e volta. Então é um preço bem interessante e disponível aí agosto e setembro para viajar. Agora, do Rio de Janeiro para Lima, lá no Peru, a partir de 1.951 reais ida e volta, tá? Isso aqui, esse preço está dentro do mês de novembro aí para você dar uma olhadinha. Como eu disse para vocês ainda no final do vídeo, vou trazer aí em relação às passagens aéreas que o pessoal pediu no comentário, né? No vídeo anterior. Fica aí se você está esperando a resposta. No finalzinho do vídeo eu já vou passar para vocês também. E tem várias dicas interessantes. E através dos comentários desse pessoal, eu consigo ajudar outras pessoas também, certo? Então vamos para os nossos próximos destinos, que aqui no Brasil é nacional, só que é para o feriado 7 de setembro. Ou seja, além de ser alta temporada em relação ao feriado prolongado, os preços estão bem atrativos. Lógico, eu separei aqui alguns destinos, origens e destinos, que eu achei que o preço de fato estava mais abaixo do que o padrão, ainda mais se tratando em relação de um feriado. Fica aí, vamos para a próxima promoção aí dos feriados 7 de setembro. Então como eu disse para vocês aqui na mesma página, em 7 de setembro, eu trouxe aqui uma tabelinha bem legal aqui, que eu separei dos destinos que eu achei interessante. Por exemplo, saindo de Goiânia para Aracaju, está R$ 873,00 indo e volta. Um preço muito atrativo, tá? Isso é feriado 7 de setembro, tá gente? Agora, de BH para Maceió, R$ 1.240,00. Ótimo preço, como eu disse, se tratando de feriado prolongado. Por exemplo, eu estou saindo aqui agora na minha viagem do mês que vem, vou para Fortaleza, eu paguei R$ 1.150,00 no feriado prolongado também. Então o preço estava muito bom saindo de BH para Maceió. Rio de Janeiro para Natal, aproveita, cara, R$ 992,00, está muito barato. São Paulo para Maceió, R$ 961,00, está muito barato também para vocês aproveitar o feriado prolongado, cara, vale super a pena. E também Belém para Fortaleza, por R$ 868,00 e de volta, preço bem atrativo. João Pessoa para o Rio de Janeiro, R$ 952,00 e de volta. Preço também está bem legal aí, bem atrativo, João Pessoa para o Rio de Janeiro. E deixei aqui para facilitar para vocês. Clique aqui para você falar com o consultor de viagens da Flip Milhas, para você conseguir fazer a cotação da sua passagem aérea, para ver se de fato está na promoção ou não a passagem aérea que você quer. Vale lembrar que o link vai estar aí na descrição do vídeo também. E aqui embaixo, caso você quiser também, eu deixei para vocês um link, para vocês verem se a Flip Milhas é confiável ou não. Clica aí, vai dar uma avaliada, vai estudar um pouco sobre a Flip Milhas, se vale a pena ou não comprar a sua passagem aérea na Flip Milhas. E como eu disse para vocês, a Flip Milhas tem um atendimento humanizado, onde pode te ajudar a ir no início até o final da sua compra, para poder você fazer o melhor negócio. Vale lembrar que a Flip Milhas disponibilizou o cupom de desconto para esse mega feirão, que é o Flip Travel, que já é um cupom que eu utilizo já há algum tempo e falo aqui no canal, mas exclusivamente é o Viaje5Off, também está aqui na descrição e na tela para vocês aproveitarem e ganharem mais desconto aí na sua passagem aérea. Agora vamos responder o pessoal aí, vou pegar meu caderninho aqui, porque eu não trouxe arte também, porque senão ia tomar muito tempo do vídeo e consequentemente para edição e tudo mais aqui, a gente precisa de promoções de forma rápida. Olha só, me pediram aí, Teresina para Porto Velho ou de Paraná em agosto. Cara, infelizmente são dois destinos, tanto de origem quanto de destino, são destinos com poucos voos, disponibilidade de voos, ainda mais se tratando de dois destinos muito fracos. Por exemplo, se fosse São Paulo para Porto Velho ou de Paraná, era muito mais fácil arrumar promoções, então dificilmente você vai conseguir preço atrativo aí, se não mais do que R$ 2.000, é complicado isso. Então vamos lá, Londrina para Salvador, dia 10 de dezembro, foi o que pediram aqui para mim, então 10 de dezembro eu encontrei por R$ 970, ida e volta com a Flip Milhas, tá? Essa passagem aérea aqui, só de ida, porque você não deixou específico aqui se era ida ou volta, mas aí 10 de dezembro R$ 970, mas vale a pena entrar lá no site e dar uma consultada para ver se esse preço caiu, porque eu acho que ele vai cair mais ainda também. Agora temos aqui, ó, de Brasília para o Rio de Janeiro, julho ou agosto, e também Brasília para São Paulo, mas vamos falar do Rio de Janeiro primeiro, ó, de Brasília para o Rio de Janeiro, temos aqui então, a melhor data que eu encontrei foi do dia 10 a 15 de agosto, por R$ 492, ida e volta, para quem deixou o comentário aí lá no vídeo anterior, aí a resposta, e também Brasília para São Paulo, julho ou agosto, eu achei a melhor passagem aérea por, do dia 12 ao dia, do dia 12 ao dia 18 de agosto, por R$ 350, e de volta, também na Flip Milhas. Claro, todos os preços que eu estou aqui passando para vocês, são baseados na Flip Milhas, e comparado também com outros sites, para ver se a Flip Milhas está mais barata ou não. E depois aqui, gente, tem aqui, ó, do dia São Paulo para Salvador, em janeiro, altíssima temporada. Gente, janeiro, normalmente é muito caro, é o mês mais caro do ano em relação às passagens aéreas, principalmente na primeira quinzena. Agora, se você conseguir comprar passagem aérea na segunda quinzena, fica mais barato. Como eu encontrei aqui, ó, do dia 23 ao dia 30 de janeiro, ida e volta, R$ 840 por pessoa ida e volta. Agora, tem os comentários do Guilherme, do Jaspion, do Tiago, da Erika, por exemplo, são... O Guilherme não colocou o mês que ele quer viajar. Ele só passou a data, mas não falou o mês. O Jaspion, ele disse em relação ao Bariloche, que ele queria de Goiânia para Bariloche. De fato, está bem caro aí, em essa relação às passagens aéreas para Bariloche. Agora, se você fosse aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, bem provável que você conseguisse uma passagem aérea bem atrativa aí, com a JetSmart. Então, infelizmente, acontece, tem que continuar monitorando e pesquisando. Se você conseguir por menos de R$ 1.500, Jaspion, aproveita e compra. Agora, o Tiago, ele não referiu o mês para mim. E como eu disse também no início, quando eu falei de Teresina para Porto Velho, que é da Erika, como eu disse, é muito específico também. E normalmente, o preço fica muito mais caro, pela questão que eu expliquei lá. Caso você quiser aí, seu comentário respondindo no próximo vídeo, dessas passagens aéreas, no Mega Feirão, deixa aqui nos comentários, que eu vou selecionar as melhores, e trazer aqui no próximo vídeo. Vale lembrar para vocês, que é a FlipMilias.com, todos os links vão deixar aqui na descrição. Tem um atendimento humanizado, e um preço de internet. Isso faz total diferença, para você fazer a sua compra de passagens aéreas, de forma segura na internet. Eu já comprei, e tem vídeos aqui no meu canal, onde eu mostro detalhes do passo a passo, como fazer também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu vou ficando por aqui, e vou te esperar no próximo vídeo, do Mega Feirão de Passagens Aéreas, aqui do canal Quero Viajar. Até mais, tchau, tchau.